Eu no início, gente... Enrolando na perna o cabo... Nossa, eu não... Você tinha medo de palco? Não tinha jeito nenhum. É, eu não gostava de cantar nem pra minha família. Tipo assim, tinha muita vergonha, muita vergonha. E a school... Você já cantou na igreja também? É, já. Já cantei na igreja. Eu servi no Ministério da Música um tempo. Aí eu tive que parar por causa de horário. E de onde surgiu essa vontade de cantar? Ah, cara, não sei. Porque ela é boa pra caramba, por isso... De tanto que eu só falo que você canta demais, você tem que cantar. Não, na verdade, tipo assim, por exemplo... Diferente da Gabi, eu nunca quis ir pro The Voice, por exemplo. Nunca foi uma vontade minha, assim... Você tinha vergonha de ir no The Voice? Eu tinha vergonha de tudo. Tenho até hoje um pouco, mas... Melhorei já. Absurdo, né? Só que... Você tem vergonha de câmera? Não sei. Dá uma nadinha, né? Dá uma nadinha ali, ó lá. Tem vergonha de câmera? Bem rapidinho. Mas... Eu acho que, tipo assim, minha vontade de cantar... Eu sempre cantei, assim... Igual eu falei, com três anos de idade, eu sempre... Era metida que eu sabia compor. Cantava em inglês, eu nem sabia inglês. E aí... Bom, é isso. Quase ninguém sabe inglês também. E aí, meus pais sempre incentivaram muito também. E o pai dela toca muito legal. Tem um tanto de música. Acompanha música pra caramba. Só pé é compositor, né? Sim. Qual é o chão de música, Diana? Ah, mais MPB. MPB, né? Sim. Não, tem um tanto de música muito boa, o pai dela é muito legal. É, mas, por exemplo, a cidade dele... Deve ter um show com o seu pai? No meu aniversário. É, já. E foi super legal. Foi, foi legal. Mas... Essa história de pai e filho é muito legal, né? É, de novo. Meu pai acompanha de tudo. Ele fez um samba-enredo agora pra cidade dele. Qual cidade? É, Pains. Pains. É. É, pequenininho, no interior de Minas. Ótimo. Mas ele fez o samba-enredo. É, todo mundo conhece todo mundo. Isso que é o bom da cidade pequena, né? É, exato. É. Quase que...